Música Nasce um novo dia de um belo amanhecer 120 quilos para esta categoria 120 quilos para a categoria 95 a 100 quilos RACIF da academia Corpo Sousa Vamos nessa moçada, concentração Ok, muito bem Primeira bateria 120 quilos Vamos sofrer o atleta agora Academia Corpo Sousa Academia Corpo Sousa Atletica Bolo Daqui a pouquinho moçada 120 quilos Muito bem, tá aí então Bolo Representando a academia Corpo Sousa Atletica Um pouquinho Um absoluto Um absoluto Um absoluto que quero ver É Há Agora vem a água, cadê? Cade 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 É que enfim, depois de tanta manifestação Oi 130 quilos Ok, vamos nessa então Vai Vai E aí, então, o atleta da academia, um pouco saudável, o atual campeão desta categoria O bolo, 130 quilos A criança, então, o representante da academia, o Copos Atlético, bolo Vai, vai, vai Ok? Queimou Ele queimou O bolo queimou E aí, então, o grande Nascente 130 Existe aquecimento, muito aquecimento para uma competição E é isso que eu pedi a todos os atletas Vamos nessa, então A Cepi Representando a academia do Copos Atlético Isso aí, então A Cepi O que é o bolo do seu campeão? 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 O bolo do seu campeão? O que é 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 o bolo do seu campeão? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto